Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, aqui é lá, com vocês, é o Homem, galera, se inscrevam de volta para o nosso vídeo do Resident Evil 4. Beleza, galera, é o seguinte, estamos aqui com o Leon, estamos todos fudidos e provavelmente vai dar um suor de inimigos aqui, porque tem barrios ali de pólvora e o Escambar A4 aqui. Eu vou dar uma olhada, a gente está aqui na torreira do relógio. Tem algum item que a gente não pegou? Ué? O que é que é isso aqui? Tá, talvez seja algum local onde a gente não tem ainda acesso, né? Bom, é... vou curar, seja o que Deus quiser. Botei aqui, é... o que a gente tem aqui? É ter com bala de 12 ou tô sem. Eu vou segurar, vamos ver o que vai acontecer, porque aí qualquer coisa eu crio, é... mais... mais balas, é... conforme a gente for avançando aqui, beleza? Então, bora lá. Vai, caraca... Tô meio ruim, hein, gente. Tô meio ruim. Tô meio ruim. E aí, cara? A vida! Nossa, velho! Tô meio ruim. Eu vou pegar o inimigo, galera! Entendem. Porra! A gente chega lá! Bravo! Que sentem cá! Eu vou pegar o inimigo, eu vou pegar o inimigo. Mentira! Mentira! Ah! Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Bom, até que essa bagagem servei para alguma coisa, né? Bom, vamos lá. Tá, vai estar ali fora o item. Vamos lá. Vamos lá. Tá, então ali que a gente vai enfrentar o Ramon. Então antes de entrar ali, esse vídeo vai ficar muito longo e eu sei onde parar. Tá. Vamos lá. A parede a gente veio, né? Tem mais alguma outra coisa pra gente olhar aqui? Aquele filho de puta. Sim. Tá, tá ali na frente. Tchau. Opa, ouço. Tá ali. Tiamante amarelo, gostei. Não, posso descer aqui. Aqui não. Ouço o inimigo. Ah, é o mercador. Tá ali, beleza. Então, onde tem mercador é... Eu ia falar onde tem mercador é safe. Então eu não posso correr. Entendi. É isso? Só pode ser isso, né? Porra, que saco, velho. Tem que fazer de novo. Tô ler, beleza. Tem que fazer de novo. çok MUCH, né? Tem que fazer? Tão a boca, velho. Tão a boca e te ajudar agora, eu vou passar no ar. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo? Tem que fazer de novo. Eu acho que não posso correr aqui, vamos andar devagar. Acho que foi por isso que quebrou. Sacanagem, né? A gente não morre. Realmente. A gente não morreu não. Caralho, tem que usar mil balas para eu morrer. Porra, sacanagem. Porra, péssima ideia que eu tive, hein? Ai, uma erva amarela, porra, finalmente! O que tem aqui em cima? Opa! Porra, não tem nada aqui nessa parada. Só isso. Bom, galera, como a próxima entrada ali provavelmente deve ser a luta com o... Nosso querido... Ramão Salazar. Vou dar uma salvada aqui. Eu já preciso finalizar, tá, galera? Realmente. Tá, deixa eu enlender aqui no meu inventário. Aqui, ó. Vai dar para aumentar um pouco mais a vida. Tô com bastante desses baratinhos aqui para fazer mais munição. Vamos ver com o Salazar como é que vai ser. Aí eu faço mais, tá? Talvez eu pegue mais um recurso G do... Do mercador, né? Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver os itens que eu peguei, né? Quanto que vale essa vermelha aqui? Vale 9 mil. Vale 5 mil, não. Então eu prefiro a vermelha. Beleza. É isso, né? Esses itens aqui nunca tem nada, né? Vamos lá, então. A gente ainda nem foi no laboratório do Weez ainda. Vender, vender... E vender. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, galera. Ó, posso comprar... Um spray 5 mil. Vai ser curso G. Talvez valha a pena. É... É... Turbinar a faca ou não vou turbinar, não? Seus armas estão em boas mãos, amigo. Eu te vejo, certo? Poderia. Poderia turbinar a... A... A Xótiga, né? Acho que eu vou turbinar a Xótiga, viu, galera? Poderia... Poderia também turbinar a Stingray. Uau! Eu não lembro se a gente ganha outra Magnum aqui. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Se a gente não ganhar... Eu jogo essa... Eu... Upo a outra. Aqui na pistola, galera... Não preciso... Não sei... Não faz muita necessidade de aumentar a capacidade de munição. Recarga, sim. E cadência, sim, mas... Deixa eu aumentar um pouquinho a capacidade de munição da Xótiga, hein? Veja como isso se sente, amigo. O cara como você mesmo deveria perceber a diferença logo. Eu queria muito comprar dois desse aqui, ó. Porque aí... Eu fazia um dessa arma aqui... E dessa daqui, ó. Ah, tem ovo dourado. Mas eu lembro que tem alguma coisa, galera. Que esse ovo dourado pode servir pra gente matar... Algum esquema pra fazer com o Salazar, cara. Eu vi algum site falando sobre isso, tá? Acho que eu vou vender essa pistolinha aqui, véia. Eu não sei, viu? Queria muito uma outra ervinha amarela. Nós gostamos de nossas ervas, nós fazemos. Não se enxergue. Ah, caraca. Eu não sei como é que eu faço, hein? Acho que eu vou pegar um outro bagulho desse aqui, G, hein? E fazer mais munição de shotgun ou dessa daqui de fuzil. Pode ser. É, galera. A gente vai entrar aqui e vai entrar numa batalha. Então eu vou fazer o seguinte. Eu realmente... Antes de eu ir pra batalha... Porque eu não sei se eu vou demorar muito. Eu preciso realmente sair. Beleza? É... Então eu acho que é isso, tá? Acho que eu tenho mais nada pra lá. A gente já salvou aqui, certo? Já pegamos as coisas. Deixa eu dar uma salvada mais uma vez. Galera, o que vocês acham de eu trocar a maleta, hein? Trocar pra... Ó, porque essa maleta que eu tô, ela dá mais pesetas. Essa daqui dá mais munição pra pistola. Eu tô ficando muito sem munição pra pistola. Eu não senti que a... Que todo reforço que eu tô dando na pistola tá fazendo muito sentido, sabe? Porra, crítico corpo a corpo é sacanagem, né, velho? É... Essa pistola eu tô quase vendendo aqui, viu? Essa... O que que eu coloquei aqui? Ela não podia ser usada com nada? É isso? Ah, tá. Ela não pode ser usada com nada, tá? Entendi. Beleza. Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou dar só mais uma olhadinha pra ver se... Ah, tem os itens ali, né? Eu vou pegar os itens ali antes da gente entrar. Aí eu salvo. Quando a gente vai direto... Ah, já salvou, beleza. Olha o tanto de munição que deu, tá vendo? Quando acontece isso, é que vai ter treta. Vou pegar um kit médico, ó. Tá, então eu vou segurar. Deu bala de... Eu não sei se com o Ramon se vale a pena investir na shotgun. Acho que às vezes vai limpar nem se existir no fuzil. Bom, eu vou subir. Vou salvar. E, galera, é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu volto com vocês no próximo vídeo. Pra gente enfrentar o Ramon Salazar, tá bom? Desculpa aí o vídeo ficar mais curtinho. Mas, infelizmente, eu não vou ter tempo de continuar se a batalha demorar muito, tá bom? Valeu, gente. Um beijo. Eu fui. Tchau. Tchau.